A estrela dava no céu desponta E a lua anda tonta Com tamanho esplendor E as pastorinhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda pastora Morena da cor de madalena Tu não tens pena Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Pelo teu olhar Linda criança Tu não me sai da lembrança Meu coração não se cansa De tanto e tanto te amar A estrela dava no céu desponta E a lua anda tonta Com tamanho esplendor E as pastorinhas Pra consolo da lua Vão cantando na rua Lindos versos de amor Linda pastora Morena da cor de madalena Tu não tens pena Tu não tens pena De mim Que ando tonto Pelo teu olhar Linda criança Tu não me sai Da lembrança Meu coração Meu coração Não se cansa De tanto e tanto Te amar Que ando tonto Grandes Momentos Musicais com Ed Gostra Musicais com Ed Gostra